Salve, salve meus amigos, minhas amigas, eu sou a Rael, pra quem não conhece, e essa é uma semana de muita ansiedade pra mim, mais um disco meu, vem aí, e eu queria contar um pouco do caminho dele até aqui, e que caminho, eu acho que não só pra mim, pra todos esses últimos meses foram bem turbulentos. O nome do EP, Capim Cidreira em Fusão, que eu quis dar continuidade ao Capim Cidreira, um disco que eu lancei em setembro de 2019. Mas Rael, que papo é esse aí de disco continuação? Pois é, eu estaria mentindo se dissesse que foi programado, mas quem aí tá conseguindo fazer pano nesse ano tão louco que a gente tá vivendo? Essa história começou ali, no meio de março, quando um vírus cruzou o mundo, chegou aqui e falou, já era, irmão, nada de turnê do disco novo, vai ficar em casa. Nos primeiros dias, apesar de ter medo de lidar com essa realidade nova, eu não vou negar, fiquei suavão. Treinando, cuidei das plantinhas, joguei um game com meu moleque, comi besteira pra caralho. No estúdio eu ia de vez em quando fazer uns feats pros discos de uns parceiros, entre na onda das lives, salve salve madrugada gangue, aliás, a gente vai fazer uma fodona, hein, mas calma, já chego lá. Só que aos poucos eu fui percebendo que essa parada não ia passar logo, a situação tava piorando e quem tinha que ajudar tava atrapalhando. Eu percebi também que vocês estavam ouvindo minhas músicas mais good vibes, inclusive as mais antigas. Percebi pelas mensagens que vocês me mandam nas redes sociais, que de alguma maneira a música, em geral, não só a minha, tá funcionando como um respiro, ajudando a dar uma aliviada nessa realidade maluca que nós tá vivendo. Juntando isso com o fato de que a gente não sabe quanto tempo vai levar pra gente estar junto novamente, digo eu no palco, vocês na plateia, cantando junto. Me veio a ideia de regravar músicas antigas, que vocês estavam ouvindo mais, então entraram Tudo Vai Passar, Semana e algumas do Capim Cidreira, que eu não vou abandonar um disco que eu acabei de lançar, ok? Escolhi Beijo B e só ficou cheiro com meus amigos do Melinho. Vocês em votação na internet pediram Linda Flor de Aruanda e a cereja do bolo é ter uma inédita Rei do Luau com a minha parceira Isa. Sou muito fã, ela chegou chegando, quebrou tudo, brabona mesmo. Tudo isso daquele jeito que vocês pedem na internet, no show, pessoalmente. Finalmente, finalmente temos o nosso projeto Violão e Voz e algumas coisinhas a mais, tipo, tá bom, quer mais açúcar? Sei que alguns vão reclamar, carai, Rael, só sei de música. Mas essa era a ideia mesmo, parça, uma infusão de Capim Cidreira. Tudo feito com muito amor, dedicação, carinho, com meu parça Júlio Fejuca, que quebrou tudo também. O disco tava pronto, querendo ir pra rua já no início de junho. Vocês lembram que eu cheguei a anunciar ele aqui? Só que a gente tava vivendo naquele momento, explosão de manifestações importantíssimas contra o racismo, pela democracia. E eu achei que qualquer outra coisa eu podia esperar. Eu mesmo não tava conseguindo pensar em mais nada naquele momento. E claro que o racismo continua matando gente, o coronavírus não foi embora, o presidente continua tentando afundar o nosso país. Mas de coração, espero que a infusão te ajude a relaxar quando precisar. Então se você gostar, manda no atos pros seus aliados, pras suas aliadas. Se você não gostar, não tem problema, indica que é um inimigo. E é isso, dia 2 agora o EP tá na rua, com o Web Clip de Rei do Luau, e você vai ouvindo e a gente vai se encontrar pra celebrar. Ainda não vai ser do jeito que a gente gosta, junto, quem foi no show sabe, junto mesmo. Arruma um jeito sempre de descer do palco e colar com vocês. Mas dia 19, a gente vai fazer uma live braba, hein? Tamo aqui, bolando os planos pra fazer uma parada bem especial. Vamos relembrar nossa história, que começa lá no Pentágono, passa por vários feats do rap nacional e tem feat pra caralho. Dos discos solo, é claro, até chegar no infusão. Mas cê foda, hein? Tô esperando vocês aqui em casa, domingo, de hoje até lá. Pede a sua preferida aí, que eu nunca toco no show e você fica reclamando no outro dia no Instagram. Ah, de 10 a 14 de julho, vamos chegar no Jogo Avaquim, pra fazer um som também. Vamos se trombar lá, que vai ter um Luau massa. Baixe o jogo de graça e faça o seu perfil. No mais, é nóis. Saudade!